Toda honra e glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Toda honra e glória É de pau? Bala de rendimento, comelo Na promoção, glória Graças a Deus Você quer ver fazer uma diferença na sua vida? É Jesus Cristo Ele faz a diferença na sua vida em todas as áreas Sabe por quê? Eu fui mendigo há mais de 20 anos Entreguei minha vida ao nosso Salvador Ele me resgatou, graças a Deus É Jesus Cristo Oi, tem, tem Como é? Um real na promoção Um real Ela é um e cinquenta Eu faço por um real na promoção Tá bom? Eu não vou nem cobrar o direito autoral Porque ela tá com um Só um ou não? Tá bom, ele quer só um ou não? Só um Ela quer, se aquele que quer não Não é possível, né? Não é possível Vai dar? Então tá bom, Deus abençoe a impressão Pode procurar, não tem pressa não Tem pra eu servir aqui Fala, meu jovem Não tem pra eu ir lá 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 Obrigado.